O que os elefantes fazem? Vamos rever! Para atravessar um lago, o elefante voa? Ou nada? Nada. Correct. Para se refrescar, o elefante usa suas orelhas grandes ou um leque? Suas orelhas grandes. Isso! As orelhas grandes dos elefantes são como leques gigantes. Para limpar a poeira, o elefante usa uma vassoura? Ou sua tromba? Sua tromba. Isso! É! Quase completamos o quebra-cabeça. Para espantar um leão, o elefante pisa com força? Ou toca violão? Pisa com força. Isso!